Eu só pergunto agora, depois vão gravar a entrevista ou vai ser só por lá? Eu vou por lá, se quiser. Sim? É só para eu saber se eu vou falar o que eu vou falar. Pode dar depois, né? Pode, por favor. Obrigada. Bom dia a todos. Hoje a Polícia Federal aqui em Dourados me flagrou pela ação purificação com o objetivo de combater crime de corrupção em um processo específico de licitação envolvendo o fornecimento de alimentos para a rede hospitalar na cidade de Dourados. Foram dados cumprimentos a oito mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. Todos despedidos pela Justiça Federal em Dourados foram utilizados para plantar de luz financiar. já desde já parabenizo a equipe do Dr. Polaris sobre a supervisão do Dr. Chan, chefe de delegacia de Dourados pelo trabalho realizado de sua importância. A Polícia Federal não tem nenhuma predileção em relação às áreas de atuação principalmente tendo sua atividade de fim ela atua com o mesmo empenho afim em todas as suas atribuições seja na parte dos crimes transnacionais aqui o Estado na parte de tráfico de drogas contra bancos de caminho seja na parte de crimes ambientais tráfico na semana passada de operação sobre pedofilia mas a gente sabe que é os efeitos negativos para a sociedade que decorrem da prática da corrupção a corrupção está muito em voga atualmente nas operações da Polícia Federal que sempre esteve e sempre estará enquanto por conta especificamente dos reflexos que a corrupção traz para as demais áreas da sociedade reflete na saúde como é no caso em específico reflete na segurança reflete na educação então a Polícia Federal persistirá com a nova gestão aqui do Estado agora com a doutor Mazotti à frente da Superintendência Regional a Polícia Federal persistirá na área de combate à corrupção nas diferentes esferas de poder desde que dentro do campo de atribuição eu vou passar a palavra para o doutor Polares que presidiu a investigação e que vai detalhar um pouco mais acerca da operação realizada hoje bom dia a todos gostaria de falar que foi um trabalho conjunto da Polícia Federal e do Ministério do Público Federal um trabalho conjunto para sanear por isso que o nome da operação é purificação sanear limpar expurgar qualquer irregularidade na área de licitação que a gente começou com um procedimento específico mas pode ser que avance e atinja outros principalmente na questão da saúde saúde ela é um bem e a gente não tem ideia de quantas pessoas podem prejudicar é um bem mensurável então a Polícia Federal estará atenta para combater qualquer tipo de irregularidade em qualquer licitação em qualquer área principalmente nessas áreas que são tão sensíveis à população brasileira e a sociedade dourada merece ter os serviços públicos de melhor qualidade e que as licitações sejam feitas de forma lícitas e visando o interesse público se ela não tem como escopo o objetivo do interesse público e do bem-estar da sociedade será combatido e o que tiver que fazer a Polícia Federal tomará as medidas cartas doutor as licitações apontam que seria refeições passadas para a Polícia Federal e também do UMA tem medo de qual é o valor de um grande prejuízo de quanto começou essas fraudes desde quando que essa empresa entrou dentro como é que funcionava como é que é o esquema detalhadamente como é que funcionava na verdade a gente ainda vai avaliar mas o que a gente acha que há um direcionamento de licitação de forma não visando o interesse público inclusive só tendo um participante e quando você tem dispensa de licitação principalmente na área que envolve valores altos é perigoso ou dispensa de licitação teve dispensa e depois teve um pregão presencial que só compareceu uma empresa que é essa marca marca quente e que vai ser apurada outros fatores a mais de prejuízo nós não temos agora nesse momento a gente vai ter que averiguar o que foi apreendido por isso que teve os mandatos de busca e apreensão teve a colaboração a Fundo Saúde contratou sem licitação essa empresa essa marca quente para fornecer a alimentação dos hospitais e a alimentação superfaturada é isso? nesse momento falar a gente acha que tem um superfaturamento outra coisa era uma empresa que não tinha funcionamento ela foi criada para após ganhar a licitação a licitação ela foi escolhida e a saúde ela foi escolhida sem prestar serviços materialmente 2017 o inquérito é sigiloso prefiro não adentrar mas é isso ela não funcionava ela passou a funcionar ela ganhou uma licitação sem estar funcionando ela não teria uma estrutura mínima para abarcar o contrato com a administração pública daquele porte que porte? um milhão e oitocentos anual um milhão e oitocentos a empresa não existe? existiu ela prestou o serviço mas ela não existia até ganhar o contrato como é que é a empresa de licitação? foi criada foi criada só para ganhar ela foi criada em 2017 perfeito ela em 2014 estava inativa e a pessoa comprou o CNPJ só para participar da licitação como que os investigadores chegaram para essa situação aí são coisas sigilosas que a gente prefere não falar agora porque pode atrapalhar o inquérito da sigiloso nós estamos com o Ministério Federal e da Justiça Federal e como é o inquérito sigiloso a gente até teve esse respeito pela imprensa e a gestão do Dr. Mazotti o Dr. Fabrício que é o novo DR-Port ela prima pelo respeito pela imprensa então a gente teve esse carinho de receber vocês mas assim informações mais sigilosas a gente vai responder uma rotina da polícia na Secretaria de Saúde a Secretaria de Saúde afirma que não tem ligação porque é uma empresa como se fosse uma empresa terceirizada não tem qual que é a ligação eles falam que a Fundo Saúde é terceirizada no fundo a gente vê que a Secretaria de Saúde ela tem sim uma 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 ingerência na Fundo Saúde normalmente quem escolhe o Diretor da Saúde é o Secretário de Saúde então assim eles normalmente procuram desvincular mas a gente vê que existe uma vinculação entre a Secretaria de Saúde sendo assim tem algum álcool ali dentro da Secretaria de Saúde já que foram foi cumprido o mandado de busca e a pensão e o mandado de prisão foi o dono da empresa dono da empresa da Marbequete suposto dono suposto dono que a gente não sabe se ele de fato é de Dourado de Dourado todos são de Dourado se eu posso falar novamente doutor Diniz quando foi criada essa empresa como ela funcionava a empresa ela 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 começou ela foi desativada em 2013 e concepcionada a pessoa para participar da licitação comprou o CRIPJ do antigo dono e participou da licitação mas sem ter como o doutor Fabrício falou sem ter funcionário sem ter equipamento sem ter nada isso para você fornecer alimentos para paciente na verdade teria que se buscar uma empresa que tivesse know-how para esse tipo de serviço aí peço a compreensão dos senhores que tinha que falar assim já dei muita informação até pelo respeito é realista essa fala do senhor obrigado 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 Obrigado.